Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim Por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim Como uma pedra falsa, um sonho de valsa ou um corte de cetim E eu te farei as verdades, direi meias verdades, sempre a meia luz E te farei maidoso, supor, que és o maior e que me possui Mas na manhã seguinte, não conta até vinte, te afasta de mim Pois já não vale nada, página virada, descartada do meu folhetim Se acaso me quiseres, vocês aqui, lá em casa também, lá de casa de cada um Por uma vovó, quero ouvir, toda boa, um cinema, um botequim E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim Como uma pedra falsa, um sonho de valsa ou um corte de cetim E eu te farei as vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz E te farei maidoso, supor, que és o maior e que me possui Mas na manhã seguinte, não conta até vinte, te afasta de mim Pois já não vale nada, página virada, descartada do meu folhetim Pois já não vale nada, página virada, descartada do meu folhetim A CIDADE NO BRASIL